Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Pai. E ao Unigênito também, com espírito paráclito, pelos séculos. Amém. Se me amais, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. Vinde, Senhor, minha miséria e livrai-me, porque nunca me esqueci de vossa lei. Defendei a minha causa e libertai-me pela palavra que me destes, dai-me a vida. Como estão longe de salvar-se, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. É infinita, Senhor Deus, vossa ternura. Conforme prometestes, dai-me a vida. Tantos são os que me afligem e perseguem. Mas eu nunca deixarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, vossos preceitos. Vossa bondade reanime a minha vida. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se me amais, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. O Senhor te abençoe e possas ver a paz cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Serás assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha paz a Israel, que venha paz ao vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe e possas ver a paz cada dia de tua vida. O Senhor lutará contra os teus inimigos. Quanto eu fui perseguido desde jovem, que o diga a Israel neste momento. Quanto eu fui perseguido desde jovem, mas nunca me puderam derrotar. Araram, lavradores, o meu dorso, rasgando longos sucos com o arado. Mas o Senhor, que sempre age com justiça, fez em pedaços as correias dos malvados, que voltem para trás envergonhados todos aqueles que odeiam a Sião. Sejam eles como a erva dos telhados, que bem antes de arrancadas já secou. Esta jamais enche a mão do ceifador, nem o regaço dos que juntam os seus feixes. Para estes nunca dizem os que passam. Sobre vós desça a bênção do Senhor. Em nome do Senhor vos bendizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor lutará contra os teus inimigos. Leitura breve Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Crescia sempre mais o número dos que aderiam. Ao Senhor, pela fé, era uma multidão de homens e mulheres. Eles guardavam os preceitos e as ordens do Senhor. Oremos Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus, para torná-lo apóstolo. Dá-nos, por sua oração e exemplo, a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.